Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias temos novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também terão acesso ao nosso conteúdo e à informação. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios da goiaba para a saúde. Vários benefícios você pode ter ao comer uma goiaba por dia. A goiaba é uma fruta com grande valor nutritivo e propriedades medicinais que garantem diversos benefícios para a saúde. Devido ao fato de ser rica em vitamina C, A e B. O seu nome aí é Guajava, que é um nome científico. Tem um sabor doce e a sua polpa pode ser rosada, branca, vermelha, amarela e até alaranjada. Essa fruta tropical possui diversas propriedades. Entre elas podemos destacar as propriedades antioxidantes, antidiabéticas, anti-hipertensiva, anti-inflamatória, analgésica e até antidiarréica. Além disso, a goiaba tem poucas calorias. Por isso pode ser uma boa opção para incluir na sua dieta para perder peso. E também favorece a digestão, por ser rica em fibras, sendo excelente para tratar problemas gastrointestinais. Agora você vai conhecer os principais benefícios que a goiaba traz para a saúde. A goiaba melhora a digestão. É uma fruta rica em fibras que estimula os movimentos intestinais, melhorando assim a digestão. Além disso, quando se ingere com casca, ajuda a combater a acidez no estômago, sendo excelente para tratar úlceras gástricas. Trata também a diarreia. Essa fruta tem propriedades adestringentes e também ajuda a diminuir tanto a diarreia como a dor abdominal. E os possíveis micro-organismos responsáveis pela diarreia. Além disso, também pode ser consumida para tratar gastroenterite e também desenteria infantil. As propriedades são devido a grande concentração de taninos na fruta. Tem propriedades também antioxidantes, porque ela é rica em licopenos e também vitamina C. Ajuda a prevenir o envelhecimento das células. Ela também favorece a perda de peso. Sabe por quê? Porque cada goiaba tem cerca de 54 calorias. Cuida da saúde da pele, principalmente a vermelha ou a rosa. É excelente para a pele, pois contém grandes quantidades de licopeno. Diminui o colesterol alto. Por ser rica em fibras solúveis como a pectina e também rica em vitamina C. As fibras solúveis facilitam a eliminação do colesterol através das fezes. Ajuda também a regular a pressão arterial. Por ser rica em antioxidante, especificadamente aí os polifenóis. E também a goiaba ajuda a diminuir a pressão arterial, pois favorece o relaxamento dos vasos sanguíneos. Diminui cólicas menstruais. Devido ao extrato de goiaba proveniente de suas folhas, poderia ajudar a reduzir a intensidade das cólicas menstruais, já que possui propriedades analgésicas. Sim, existem várias formas que você pode aí obter esses benefícios consumindo a goiaba. Você pode consumir inteira em sucos, vitaminas, compotas ou na forma de sorvete. Além disso, com suas folhas também é possível preparar chá. A porção recomendada é de uma unidade por dia ou de um copo, ou melhor, 150 ml de chazinho, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita também pra compartilhar com seus amigos aí nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo.